Dança da mãozinha Dança, a dança da mãozinha E no final vai dar uma gotadinha Dança, a dança da mãozinha E no final vai dar uma gotadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Vocês entenderam? Almeita esse sambaculo! Almeita esse sambaculo! Almeita esse sambaculo! Almeita esse sambaculo! Um pouquinho mais rápido, samba! Um pouquinho mais rápido Heavy samba! O que é que é? O que é isso? O que é isso? O que é que é isso? Aplausos